Ó, começou o primeiro circuito de futsal de Águas Lindas de Goiás. Alô, Goiás! Se liga só, porque a mulherada tá batendo um bolão. Paloma na tela da maior, vai! Com a arquibancada atenta e acompanhando tudo, o jogo começou acirrado entre os times femininos César e AJ. São 86 equipes, 66 masculinas e 20 femininas para competir os 153 jogos que irão acontecer ao longo do torneio, que termina no dia 21 de julho. O evento reforça a importância das atividades esportivas na cidade. Geovana, de 18 anos, é ala e pivô da equipe vencedora AJ. Ela não esconde a alegria de ter feito o primeiro gol do time na abertura do campeonato. Um toque pra GG, GG pro gol, hein? Nossa equipe veio com muita vontade e tô muito feliz com isso. Vi que você fez o primeiro gol, como é que é a sensação, hein? Ah, é melhor se sentir aliviada e segura com o time. Depois, chegou a vez dos jogadores dos times masculinos Montes e InefJR, que suaram a camisa da partida. Rapaz, gostei de ver. Parecendo o time do Palmeiras em quadro, batendo o bolão pra lá e pra cá. Gostei de ver, narração profissional, mulherada mandando bem. Um abraço grande pra Águas Lindas aí. Deixa eu mandar um abraço lá. Povo bom, hein? É, rapaz, pra esse povo todinho. A gente vem lá no final de semana. Bom demais. Feliz e maravilhoso, viu?